Não tô aqui pra lutar Nem pide nada que não seja meu Eu tô aqui de cara limpa Você consegue me ver? Eu sei Não quero ouvir mais nada Pode guardar a sua opinião Eu quero é mesmo uma resposta Alguma coisa que consiga explicar Estão matando os meus amigos, meus irmãos Pessoas livres são chamadas de exceção Com piadas covardemente só por serem diferentes Eu vejo medo pelas ruas sem razão Corações sendo mutilados sem perdão Arrancados de suas vidas, histórias, família, amor Por quê? Não sei Como tudo ficou assim Só sei que eu não vou aceitar Guardei o melhor que existe em mim Um dia eu sei que vai mudar Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor Só no amor Não tô aqui pra lutar Não tô aqui pra lutar Nem pide nada que não seja meu Eu tô aqui de cara limpa Você consegue me ver Você consegue me ver Eu sei Não quero ouvir mais nada Pode guardar a sua opinião Eu quero é mesmo uma resposta Alguma coisa que consiga explicar Estão matando os meus amigos Estão matando os meus amigos, meus irmãos Pessoas livres são chamadas de exceção Com piadas covardemente só por serem diferentes Eu vejo medo pelas ruas sem razão Coração sendo mutilado Coração sendo mutilado sem perdão Arrancado de suas vidas, histórias, família, amor Porque eu não sei como tudo ficou assim Só sei que eu não vou aceitar Guardei o melhor que existe em mim Um dia eu sei que vai mudar Eu acredito no amor No amor Eu acredito no amor Só no amor Eu acredito no amor No amor Eu acredito no amor Só no amor Não sei como tudo ficou assim Só sei que eu não vou aceitar Guardei o melhor que existe em mim E um dia eu sei que vai mudar Eu acredito no amor No amor Eu acredito no amor Só no amor Eu acredito no amor No amor Eu acredito no amor Só no amor Não há medo Não há dor Eu acredito no amor Não há medo Não há dor Eu acredito no amor Eu acredito no amor